Vamos aí galera, movimentado, constante, dia tá lindo, ali isso é tipo uma basílica, parece uns escombros, muito doido, é isso, e agora partiu o Perú de galera, vambora. E aí galera, finalmente chegamos a Perú de, essa é a minha cidade de Natal, onde eu fiz meu documento italiano, é um prazer estar aqui, ó. O treno regional é 47, 15, de 3 de Itália, de 11h17 e 07, Perfolinho, é impartença do binário 2, termo em todas as estações. Para o italiano, tem que ir para o italiano, tamo aqui, aí ó, quem que lembra aí, quem que lembra aí galera, aí ó, aonde estamos, ó, chegamos, maravilha, muito legal tá aqui, tô muito feliz, e o dia tá lindo de novo, ó, saca só, Perú de comer pasta, pizza, encontrar os irmãos do Jiu Jitsu, é isso aí, vamos que vamos, vai acompanhando. Aí, quem curte o canal, quem acompanha, quem veio pra Perú de, já tá ligado onde estamos chegando aqui ó, mini metro, velho, fonte vede, saca só essa pegada, como que vamos comprar dois bigletos aqui, olha aí, ihihihihihihihihihihihihihihihihihihi. Monte metro mano, agora eu posso andar de mini metro sem economizar, finalmente cara. Pega ele de volta. muito bem minha mesinha linda maravilha maravilhosa bora quem lembra disso aqui desse pico bora pegar o minimetro, então é muito massa estar aqui galera, vocês nem imaginam como foi no começo é muito massa estar voltando aqui agora gente velha, casa bruxada culpa e pincel bora, andar de minimetro mano, nem acredito olha que legal, quem lembra aí onde nós estamos hey e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pranjo R$15,90, legal. Via Turati R$23,00. E o Mac que tá em todas as partes. Nossa, o Mac, pelo amor de Deus, né? E aí, mas chegamos, mano. É isso. Isso. É a ginela, né? É a ginela, né? Eu fiz só isso. Sem palavras, meu irmão. Sem palavras poder estar aqui. Cheirando cigarro já pra todo lado, né? Meu, Itália, né? Tem um artista ali, ó. Ele deve estar cantando alguma coisa. Chegando ao centro histórico aqui, estamos no centro histórico. Nossa, esse mano tá aqui ainda. Mesma coisa, igualzinho. Aí, galera. Perúdia. A ginela, se eu não me engano, tá logo ali. Então é lá que nós vamos. Ligaremos de volta na ginela. Nossa. Vairobski. Olha o que ela quer. Ela quer isso aqui, ó. O que ela quer? Olha, a ginela. Quanto que custa? Aí, galera. Onde estamos? Quem lembra disso? Meu Deus, cara. Sério. Nostalgia master. Vou pegar uma ginela. Pega o dinheiro aqui, Meneuza. Qual que você vai querer? Nossa, aqui, ó. Margaritaça brutal. Calzana. Buanas, era pra abrir. Quanto investe você queria? Qual que você falou que você queria? O tartufo. Pergunta. Ai, tartufo. Ai, tá. Sério? Isso é tua. Grazie e ciao. Tchau, tchau. Ah. Tchau. Tchau, tchau. Fai tartufo. Tchau, tartufado. Oh. Duas? Duas e uma margarita, por favor. Mande de aqui, porta de via, mande de caminando. Porta de via, por favor. Se você quiser. Grazie. E o calor? Sim. O calor? Sim, sim, por favor. Então, dois, uma. Grazie mille. Por favor, ragazzi. Oh, grazie. Pode bater o cartãozinho, na realça. Pego, pode pegar o qual? Grazie mille. Por favor, ragazzi. Que felicidade. Tá diferente, tá um pouquinho diferente, sim. Tá igual, não. Caminho da Escazinha. Museu Nacional de la... Galeria Nacional de la Umbria. É, tá um pouco diferente. Eles estão... Eles deram uma... Uma reformadinha, assim, ó. E tal. Mas, nossa, nostalgia master. Pega uma cerveja lá, Mianese. Pega uma birra no bangla. Tem que ter o bangla ali, senão não é perude. Tem que ter o indianinho ali, ó. Ali, ó. Nessa do euro, velho. Vai, larga aqui a mochila aqui, ó. Você vai lá correndo, buscando. Eu vou correndo. Ah, você é uma italiana, né? Olha, estão reformando, cara. Caramba. Dois copos. Vamos comer que tá quentinha. Você não quer tomar uma breja? Ah, vai lá buscar rapidão. O cara pega, ele põe dois copos. E aí já era. Caramba, velho. Tá bem diferente. Vamos sentar aqui, né? Nesse caleta. Aqui, Nilzinho. Larga a bolsa. Quer dois euros trocados? Lá ele não aceita cartão. Tinha aqui. Tinha aqui na tropa. Galera, uma parte sinistra desse vídeo é o seguinte Essa rua aqui que eu tô descendo Essa via aqui que eu tô descendo Ela é mais conhecida como Rua das Gaiolas Aqui você não fala rua Você fala via O nome da via não é Via das Gaiolas Mas é conhecido como Rua das Gaiolas Então, vocês estão vendo esse Isso aqui, ó Então isso aqui é um gancho Certo? Como você tá vendo um outro gancho ali também Então o que acontece? Quando as pessoas roubavam Ou cometiam algum crime Tinham gaiolas aqui E eles eram colocados nas gaiolas E ficavam aqui Morrendo no frio As pessoas passando E eles ficavam aqui, ó Endurados Então é isso, ó É só pra constar Aí Centro histórico E a primeira casa que vamos passar aqui É a casa do Romulão Onde o Romulão morava Aí, Romulão Desci aqui pra ir pro jiu-jitsu, ó Vamos ver se você lembra aqui desse pico Aí, galera O bicho pega aqui, viu O bicho pegou O Romulão era ali, ó Não que esqueça Esse aqui havia cantarmelo Se eu não me engano Cantarmelo Pra lá com o assento Ó Se eu não me engano O Romulão era ali Aqui, ó Não sei se era no segundo Ou no último Mas eu acho que era aqui Acho que o Romulão era essa aqui Então É exatamente essa casa aqui Medieval total Aí, Romulão Lembranças, ó Fala sério Fala tudo